Caros amigos, chegámos, estamos na Polónia, vamos descargar a carinha e amanhã vai tudo diretamente para Ucrânia. Há uns dias aqui na Saloia TV falámos de uma missão que ia sair de Sintra para a Ucrânia com ajuda humanitária. Foi o nosso espectador Alexandre, espectador e amigo, que está na Alemanha, que alertou aqui para Sintra, nos pôs em contacto com o Bogdan, que é um ucraniano que vive há 20 anos em Portugal e que estava, enfim, era uma das pessoas que estavam a organizar esta ajuda à Ucrânia, mártir da invasão do Pula do Putin. Ora bem, vamos ver como correu a viagem. Entramos em França. Está tudo bem, está tudo correr bem. Obrigado a todos. Caros amigos, chegámos, estamos na Polónia, vamos descargar a carinha e amanhã vai tudo diretamente para Ucrânia. Está tudo ok, estamos bem. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Muito obrigado. Bom dia, estamos aqui na Polónia, tem aqui esses amigos polacos que estão a ajudar com a ajuda humanitária à Ucrânia. São várias querrinhas. Como podem ver, está aqui uma, há aqui mais, a nossa, mais dois carros. Portanto, as pessoas estão a ajudar e obrigado a todos. Estamos todos juntos. Ocranianos, polacos, alemães, ingleses, todos juntos. Todos juntos. É uma grande ajuda. Obrigado a todos. Mais uma vez. Esta batalha, a Ucrânia já a ganhou. Que é a batalha da solidariedade dos outros povos contra esse malandro do Putin e daqueles que estão ao lado dele. Vejam, mesmo com o país invadido, este sorriso é invencível.